Daniela, kefir é bom para enxaqueca? Olha, o kefir de leite é um probiótico de excelente qualidade. Quem tem enxaqueca e quem não tem, com certeza vai se beneficiar muito. Vai ajudar muito no equilíbrio da flora intestinal, ajuda o intestino a funcionar melhor, com mais frequência e pode ser usado sim. Uma dica que eu dou é para deixar ele fermentar pelo menos de 24 a 48 horas, para que grande parte da lactose seja consumida na fermentação. E a gente ter um iogurte de kefir bem seguro, com o mínimo só de lactose. É claro, não faz milagre sozinho. Não adianta comer na lanchonete lá da esquina e na pizzaria no final de semana e ficar tomando kefir achando que vai melhorar da enxaqueca. Não vai melhorar da enxaqueca, tá legal? Quero saber de você aí. Você toma kefir de leite e escreve para mim aqui embaixo.